Olá, amigos da Rádio Rio de Janeiro, é com grande alegria que damos início a mais um programa Educar para Crescer. Desejamos a todos vocês votos de muita paz, que vocês estejam bem. E, amigos, é com grande alegria que recebemos aqui no nosso programa o nosso querido amigo, companheiro da nossa Rádio Rio de Janeiro, do Espaço Jovem, o Léo Pimenta. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Sheila. É um prazer estar hoje participando aqui do Educar para Crescer. É uma alegria enorme, não é? A gente que se encontra tanto na rádio, no Movimento Espírita, então estamos juntos aqui no programa para falar do seu trabalho junto aos jovens, o seu trabalho perante a Rádio Rio de Janeiro, que é um espaço tão bacana, falar de jovem é tão legal e falar do jovem no Movimento Espírita, a importância do jovem nos dias de hoje, com a religião. Então vai ter muito papo aí pela frente, não é, Léo? E como é que está o programa Espaço Jovem, Léo? Conta para a gente. Ah, Sheila, o programa Espaço Jovem está indo de vento e poupa, né? Agora, com a retomada das atividades nas casas espíritas, aos pouquinhos as mocidades estão retomando as suas atividades, estão havendo vários encontros de juventude, né? E os encontros de arte espírita também estão retomando. Então, aos pouquinhos, o Movimento Espírita está voltando ao seu prumo normal, né? É verdade, está voltando ao seu prumo normal. Você acha, então, que o jovem continua engajado? Você acha que melhorou depois da pandemia, depois desse recesso que a gente teve? Olha, então, Sheila, as coisas estão voltando aos pouquinhos, né? O que nós temos conversado lá no Espaço Jovem com os coordenadores das mocidades espíritas de vários cantos aqui no nosso Rio de Janeiro é que, realmente, o número de jovens vem sendo muito pequeno, mas isso não é algo de agora, isso já é algo antes da pandemia, né? Já vem tendo, já aos poucos, né? Uma queda no número de jovens nas próprias mocidades espíritas. Mas, durante esse período de pandemia, foi um período em que as mocidades estiveram mais juntas. A gente sabe de várias juventudes que se mantiveram, outras ficaram paradas, mas várias mocidades que se mantiveram, inclusive, desenvolveram trabalhos, né? Buscando estar ajudando pessoas idosas, companheiros que estavam necessitando, né? De alimentos e de carinho. Então, alguns jovens, nesse período de pandemia, se juntaram em trabalhos sociais dentro das casas espíritas e desenvolveram diversos trabalhos nesse período. E, agora, com a retomada, aos pouquinhos, né? Esses trabalhos, eles estão se intensificando, né? Como a gente tem visto, inclusive, aqui na nossa federativa, né? A gente vê aí, cada vez mais, a nossa federativa buscando estar envolvendo jovens. Nós temos o Ocupa Sergi. Inclusive, eu falei há pouco tempo com a Ana Rosa Irão. Ela falando, né? Do Ocupa Sergi. Nós também temos, também, né? Toda terça-feira, o Culto do Lar com os jovens. Então, são vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né? E nós temos, inclusive, casas espíritas que, hoje, esse jovem, ele já desenvolve algumas atividades. Nós temos um exemplo, né? Como o Caso Espírita, né? No caso, o Centro de Caridade Hans Scherken, São João de Meriti, que eles fizeram, durante a pandemia, ações com idosos. Então, eles ligavam para os idosos, falando palavras de carinho, de conforto. E, também, eles, juntamente com outros jovens, buscaram ver utensílios para dar a esses idosos, né? Então, produtos que eles estavam precisando, como fraldas, como produtos de higiene. Então, houve, também, esse trabalho dessa Casa Espírita, como, também, o caso do Centro Espírita de Jacaré Paguá, né? Que eles fazem um trabalho, junto com as crianças e com os jovens. Eu estava conversando com o coordenador de lá, ele contando como é que foi esse trabalho, durante essa retomada toda, onde eles, hoje, eles entregam quentinhas. E, uma forma de carinho que eles têm, né? De estar levando uma palavra de afeto, as crianças desenham nas tampas das quentinhas. E essas quentinhas são entregues com aqueles dizeres das crianças. Então, assim, são vários trabalhos que a gente vê que, em esse período de pandemia, proporcionou, né? Além, também, do projeto que é desenvolvido pela Casa Espírita Sentimento, que é o projeto Evangelização na Cozinha, onde os jovens, eles, lá em Vargem Grande, eles, durante o período de pandemia, eles mesmos cozinhavam um sopão e distribuíam dentro da comunidade. Então, durante o trabalho que era realizado esse sopão, eles faziam culto no lar, faziam estudo, e, depois desse trabalho, eles faziam essa atividade ali em Vargem Grande. Eles distribuíam as quentinhas para os moradores ali daquela localidade. Assim, a gente vê que esse período de pandemia foi um período que o jovem, ele participou. Nós tínhamos ações nesse período de pandemia. E, agora, aos poucos, essas ações são coisas que os jovens querem colocar em prática no movimento espírita, dentro da Casa Espírita. Nossa, que bacana, hein? Muito bom. Aliás, mandar um abração para a nossa querida Ana Rosa, diretora do nosso CERJ, da área de Educação Espírita, e para o Beto também, né? Roberto Lúcio Arirão, nosso querido Beto, que é o nosso diretor da área de Comunicação Social Espírita também, que tem um trabalho tão bacana na divulgação. E, Léo... E o Beto, inclusive, Sheilinha, ele também está com um projeto com relação à questão dos jovens, né? Eu faço parte da coordenação de comunicação lá do 12º CERJ, então acompanho. E o Beto vem incentivando cada vez mais que todos nós coloquemos os jovens para participar desse trabalho de comunicação. E fala um pouco dessa ocupação dos jovens, dessa iniciativa do CERJ. Um abração para o Beto. O Beto é o nosso querido, nosso querido amigo. A Ana Rosa estava contando para a gente, né? Tive há pouco tempo entrevistando ela lá no Espaço Jovem. A iniciativa é justamente que os jovens conheçam a federativa, né? Porque o que acontece? Muitos jovens e até as crianças mesmo não conhecem a federativa. Então surgiu essa proposta de que eles tivessem um dia em que eles conhecessem a federativa e eles mesmos ocupassem aquele espaço. Então, inicialmente, eles participaram de oficinas, né? E hoje existe, né? Um grupo de jovens que está tocando isso, né? Inclusive, é o grupo do Sintonia Espírita que está tocando isso. Essa outra fase que vai ter agora, que é a terceira edição, né? Que vai ser agora, em novembro, é o Sintonia Espírita, né? Que é o programa da própria Arai, que está desenvolvendo isso, está puxando isso cada vez mais. Então, a proposta é essa. Reunir os jovens, que eles conheçam todo o espaço que eles têm disponível e que eles possam, cada vez mais, estar desenvolvendo atividades lá. Para você, Léo, que trabalha com jovem há tantos anos, é importante a gente ter o jovem estudando a doutrina. Claro, a gente tem que ter a base conceitual, filosófica da doutrina. Mas o jovem é muito bom na massa, né? Então, eu achei muito legal esse projeto, por exemplo, deles irem para a cozinha, preparar um sopão, preparar uma macarronada. Como é que você acha que podem ser essas iniciativas? Tua percepção do que o jovem realmente sente estímulo, não é? Ele se sente motivado em realizar na Casa Espírita. O que você acha, assim, pela tua visão? Além da música, a arte, acho que é isso, né? Então, Xelinha, o que eu percebo participando do Espaço Jovem, a gente conversa várias vezes com vários jovens e eles pontuam algumas questões, né? A questão da arte, com certeza, eles acham que a arte tem que estar mais presente dentro da Casa Espírita, mas o que eles hoje buscam é estarem tendo um espaço dentro da Casa Espírita para eles poderem realmente trabalhar, né? Hoje nós temos Casas Espíritas que oferecem esses espaços, mas tem Casas Espíritas que ainda não oferecem esses espaços. E o jovem hoje, ele não quer só desenvolver alguns trabalhos sociais, ele tem essa proposta, quer trazer essa proposta para a Casa Espírita, mas ele quer também participar da Casa Espírita como um todo, entendeu? Ele quer participar da reunião pública, dando palestras, ele quer participar da reunião mediúnica, ele quer participar do trabalho de passes, ele quer participar do trabalho da promoção social espírita que é desenvolvido dentro da Casa Espírita, enfim, ele quer estar ocupando todos esses espaços. E aí é que vem, como nós que somos trabalhadores, estarmos abrindo esses espaços para que esses jovens possam estar participando, entendeu? E também está começando a pensar em como está cada vez mais introduzindo o jovem nas nossas reuniões públicas. Eu recebo muitas vezes feedbacks de jovens que falam, Léo, olha, eu estou precisando realmente participar da Casa Espírita, mas muitas vezes eu não consigo, dentro da Casa Espírita, ver que existe um espaço para mim onde na reunião pública, por exemplo, tenha temas que sejam de interesse não só da juventude, mas da sociedade. Então, os jovens trazem muitas vezes, não só na mocidade, como também eles gostariam que fossem abordados temas, como a questão do racismo, a questão também da homossexualidade, temas mais atuais, temas que envolvam família, e numa linguagem que seja uma linguagem mais acessível, que é justamente o que o nosso público que está chegando nesse período de pós-pandemia Casa Espírita busca. Então, é isso que ele busca numa reunião pública. Então, hoje, ele quer ser ativo, mas ele também quer ver que a Casa Espírita está proporcionando um espaço acolhedor a todos, a todas as idades e a todos que chegam na Casa Espírita. Então, é isso que o jovem busca dentro de uma Casa Espírita. E como a gente poderia orientar, será que a gente pode usar esses termos? Por exemplo, a direção de uma Casa Espírita para colocar um microfone, ainda dar esse espaço, por exemplo, numa reunião pública para um jovem. teria esse treinamento? Teria que ser uma pessoa que vem desde a base, desde a evangelização? Quais seriam esses critérios para fazer algo que realmente seja moderno, que atenda ao jovem e que também tenha essa responsabilidade doutrinária? Porque é toda uma matriz aí, todo um quebra-cabeça de várias frentes, né? Olha, Sheila, essa é a pergunta que todos os dirigentes de Casa Espírita vêm fazendo, né? Eu venho participando não só do meu ser, como também das reuniões, tanto da reunir como do ser eu. E os dirigentes de Casas Espíritas vêm justamente, nesse pós-pandemia, notando a importância da participação do jovem na Casa Espírita. Por quê? Nós estamos vendo, que é uma realidade, a falta de trabalhadores dentro das Casas Espíritas. E isso está fazendo com que vários dirigentes liguem aquele sinal de alerta. Ué, quem é que vai dar continuidade a esse trabalho na minha Casa Espírita? Quem é que vai fazer isso? E aí, é que eles estão percebendo da importância do jovem na Casa Espírita. Então, já está havendo toda uma mobilização, claro, de forma gradativa, por parte dos próprios dirigentes espíritas, espíritas, esse processo de conscientização, de que tem que haver uma mudança. Então, já está havendo essa discussão. Como é que eu vou trazer o jovem para a Casa Espírita? Como é que eu vou fazer isso? Então, aos pouquinhos, os dirigentes, eles estão começando a refletir sobre esse tema. E acredito que gradualmente, a partir do momento que nós estejamos cada vez mais discutindo e introduzindo o jovem, a gente vai conseguir que ele se torne um partícipe da Casa Espírita. Só que, para a gente poder fazer isso, é como a gente fazia antigamente. Porque, se a gente for parar para pensar como era a evangelização na década de 80, década de 70, até o período de 90, como é que era feita a evangelização na Casa Espírita? Ela era feita primeiro no processo, na infância. Então, já era criado um trabalho de pertencimento desde a infância, a criança, ela já participava da Casa Espírita, ajudava em coisas pequenas dentro da Casa Espírita. E é isso que a gente tem que retomar. E se a gente for parar para pensar e analisar os nossos irmãos de outras denominações religiosas, eles já começam a introduzir a criança desde a infância. E você, criando esses laços de pertencimento, essa criança, ela naturalmente, quando ela chegar na juventude, ela vai se sentir motivada para estar dentro da Casa Espírita. Agora, a gente tem que também entender que hoje, o jovem que está na Casa Espírita, ele também tem uma série de demandas, porque hoje a nossa sociedade, ela se transformou. Hoje, cada vez mais cedo, o jovem, ele entra no mercado de trabalho, então existe uma necessidade do jovem dele ter que cada vez mais se profissionalizar e, com isso, ele entra numa faculdade, ele faz alguns cursos profissionalizantes, então, acaba tendo um, vamos dizer assim, um gap, que seria uma parada, mas aquele jovem que ele é da Casa Espírita, ele vai continuar frequentando a Casa Espírita, mesmo não indo na juventude espírita, ele vai na reunião pública, ele vai retornar à Casa Espírita, mas, para isso, a gente tem que, justamente, criar esse vínculo. Se a gente não cria esse vínculo de pertencimento na infância, a gente não vai ter a colheita lá na frente. Então, existe todo um trabalho que deve ser desenvolvido, e aí, não é uma coisa só do evangelizador, que a gente, muitas vezes, tem um hábito, eu falo isso porque eu também sou evangelizador, e a gente tem o hábito de achar que, às vezes, a questão é o evangelizador. Não, hoje, o que nós percebemos é que, cada vez mais, os evangelizadores, eles estão se preparando. Inclusive, a nossa federativa está fazendo todo um trabalho para que esses evangelizadores, eles, cada vez mais, eles estejam atualizados. Claro, nós temos coisas pontuais no movimento espírita, locais que ainda necessitam de um trabalho de evangelização, a gente sabe disso, e que é necessário esse trabalho, mas hoje, nós temos muitos evangelizadores preparados para estar realmente atuando dentro da casa espírita. Então, o que nós temos que buscar fazer é estar aproximando, como nós fazíamos antigamente, a nossa evangelização da nossa casa espírita. Quando a gente começa a interagir com aquele evangelizador e com aquele jovem, trazendo ele para a reunião pública, trazendo ele para os grupos de estudo, porque depois da juventude ou concomitantemente juntamente com a juventude, aquele jovem pode estar cada vez mais se aprofundando na doutrina espírita dos nossos grupos de estudo. E quando a casa faz esse trabalho em conjunto com a área de evangelização espírita, ela vai conseguir fazer com que esse jovem esteja cada vez mais próximo daquele grupo. Mas, claro, a gente tem que realmente refletir sobre isso. É muito bom. É isso mesmo. É trazer para várias áreas de estudos, para evangelização, para o ESDE, e colocar o jovem ali participando. E você falou certo. Isso a gente traz desde a infância e ele tem essa sensação de pertencimento à casa, tem todo esse acolhimento para estudar, ter a liberdade de fazer perguntas, realmente pegar o livro, porque é fundamental a gente ter o jovem lendo. E o jovem cá para nós. Eu conheço muitos jovens que leem, meu filho lê muito, os jovens realmente eles leem e são inteligentíssimos. e eles têm uma capacidade cognitiva e de interação. A gente já está fazendo uma pergunta e eles já estão indo longe. Então, a casa escrita só tem que somar com o jovem. E o que acontece, Sheila, que às vezes a gente acaba de certa forma perdendo o jovem. É, afastando, né? Para os trabalhos de afastando o jovem, para o próprio trabalho que já existe nas redes sociais. Porque o que acontece nós temos vários companheiros que desenvolvem trabalhos. Eu tenho um amigo meu que desenvolve um trabalho belíssimo, né? Que é com jovens com Ivone. E, assim, são trabalhos que acabam acolhendo o jovem. O que acontece? O jovem, ele acaba não encontrar o espaço dele na casa espírita participando online. Então, nós temos muitos jovens que eles participam de diversos grupos online. Tem grupos bons que realmente levam a doutrina espírita, como é o caso do Meninas Espíritas, é o caso do Coaching Espírita. Mas pode ser um perigo, né? Porque, de repente, você tem que ser parado sem trabalho, mas existem trabalhos que não têm base doutrinária, entendeu? E isso realmente é preocupante. É preocupante. Entendeu? Mas esses três trabalhos que eu citei são trabalhos, assim, excelentes. que são jovens engajados, que estudam, que apresentam... Participam dos congressos, eles não estão confastados, participam dos congressos. Agora, existe agora, é isso, a gente tem que trazer o jovem também para a casa espírita, porque talvez aproveitar, já que o jovem está nessa fase do online, e a gente conseguir alinhar os dois. A casa espírita pode fazer um podcast com jovens. Sim, verdade, um podcast. são várias questões que a gente pode estar trazendo jovem para dentro da casa espírita, mas é aquela questão, nós temos que cada vez mais abrir as nossas casas espíritas para isso. E como é que a gente vai construir uma casa espírita atualizada? Juntando tudo o que já existe no movimento espírita com o novo. Assim, a gente constrói algo ainda bem melhor. E sem contar, né, Léo, com o número de suicídios que tem hoje em dia entre jovens e crianças também, e se você tem esse espaço, é uma forma também que esses jovens têm de um lugar seguro, sabe? Porque se sentem acolhidos entre eles, é mais um meio de você criar um lugar saudável, lugar seguro, mesmo que seja através do online, não é? Para essas reuniões. Então, quanto mais a gente puder manter o jovem por perto, mais a gente também protege quem está frágil, porque tem muitos jovens com grandes problemas, né? Eu mesma, volte e me recebo pedido de ajuda, de prece e tudo, inclusive há pouco tempo, um problema seríssimo com uma menina muito nova com questão do suicídio, sabe? Então, essa questão realmente da gente incentivar a religiosidade, a fé, a prece, o culto do evangelho, sempre trazendo o jovem, falando a linguagem dele, eu acho que é importantíssimo em todos os sentidos. O que acontece, Sheila, é que a pandemia, ela foi um período em que todos nós tivemos que passar para refletirmos sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Muitas questões também aconteceram nesse núcleo familiar, né? Que nós tivemos notícias não só no movimento espírita, como em todo o mundo. E muitos dos jovens, eles estão com problemas emocionais. Então, eu no ano passado mesmo, quando nós tivemos a retomada das atividades nas casas espíritas, eu realizei o encontro de jovens na minha região, né? E eu fiquei com uma oficina em que nessa oficina nós resolvemos fazer uma terapia, né? Que era uma terapia que envolvia abraço, que envolvia você está próximo de Jesus. E numa dessas oficinas, nós justamente fizemos essa terapia, que era deles mesmos encaminharem uns aos outros dentro de um corredor, né? Inclusive, essa ideia foi inspirada em uma atividade que é desenvolvida pelo pessoal do 42º SEU, que é do IAMI e do EGEI, onde a pessoa é conduzida de olhos fechados durante esse corredor e as pessoas vão falando palavras de incentivo. E no final, as pessoas recebem um abraço que simbolicamente seria o abraço de Jesus, né? É mais ou menos um resumo desse corredor. É uma atividade que tem toda uma energia. E após a gente realizar essas atividades, a gente se reuniu em rodas de conversas com os jovens. Então, muitos jovens relataram diversas questões que aconteceram. Medos, incertezas, problemas emocionais, questões que eles estavam passando, né? Naquele momento, dúvidas. Então, é isso. Então, o jovem, ele, esse pós-pandemia está sendo um processo de retomada também. Muitos, assim como todos nós, e se a gente for parar para pensar, não foi fácil até para a gente, né? Não, foi fácil. Estar passando por esse período de pandemia. Foi necessário muita fé, muita resiliência para que a gente pudesse superar todos esses desafios, né? E a mesma coisa acontecer com o jovem. Então, aos poucos, os jovens, eles, estão retomando, mas eles também estão procurando um trabalho psicológico que está dando, que dá um apoio, claro, tem que ter um trabalho psicológico, e o nosso trabalho de evangelização. Então, o nosso trabalho de evangelização, ele é um suporte a esse trabalho psicológico que já é desenvolvido. Então, o que eu pude perceber, né, nesse início de pós-pandemia foi isso, muitos jovens com problemas emocionais seríssimos e que agora, depois de algum tempo, eles estão começando a voltar, né, aos poucos, à normalidade. E agora, nós estamos num período em que os jovens, eles estão trazendo demandas, né? Nós vemos o próprio tema da comércia desse ano, né, que é um tema que justamente envolve essa questão da diversidade. Então, o jovem hoje, ele busca estar incluído nessa sociedade, ele busca enxergar essa nova sociedade, porque é uma sociedade diversa, e ele quer que a casa espírita também acolha da mesma forma. Então, por isso que a gente tem agora o tema do ENEF, o tema da Comerge, porque esses temas todos, né, que são temas que eu até falei anteriormente no primeiro bloco, que é o racismo, a homoafetividade, a mediunidade, as relações familiares, o viver em sociedade, são temas que o jovem, ele traz a todo momento para nós, evangelizadores, dentro das nossas casas espíritas, porque ele tenta entender a sociedade lá fora, né, e com o aprendizado da doutrina espírita, o que ele vê lá fora, ele começa a ver com outros olhos, com o olhar do homem de bem. É. E é isso que a gente tem que justamente buscar, e é o que ele busca dentro da casa espírita, essa casa espírita acolhedora. então é o momento de nós estarmos acolhendo esses jovens e acolhendo a todos que chegam na casa espírita. Eu comentei anteriormente sobre o jovem trabalhando na, fazendo esse trabalho, participando dos trabalhos na área social, porque ele aprende desde novo a formar uma sociedade mais justa, não é? Então, além de todo esse problema racial, o problema do preconceito, o problema da divisão das riquezas, são várias polêmicas que a sociedade traz, mas se ele desde cedo começa a ver a pessoa que está em situação de rua passando fome, se ele vê uma pessoa com frio, se ele vê um idoso em maus tratos, se ele frequenta um hospital, se ele vai, por exemplo, numa Vicente Moretti e vê as crianças em situação da Vicente Moretti, se ele vai numa escola que nem a Joana de Ângeles em Japeri que faz um trabalho fantástico com aquelas crianças, amanhã esse jovem é um empresário, amanhã esse jovem está com a sua empresa, com a sua pequena empresa ou é funcionário, ele trata os problemas sociais de uma forma diferente, porque é colocar em prática o Evangelho do Cristo, então, o somatório de atividades, né? É o estudo, é a evangelização, mas é fundamental o contato com o próximo, então, eu acho que aprende na pele, né? Aprende desde cedo, ele vê que ele tem problema em casa, mas quantas pessoas têm tantos problemas também nas suas famílias e nas ruas e nos hospitais, sabe? Então, eu acho, assim, fundamental a gente manter, manter não, né? Mas esse convite, esse acolhimento do jovem na casa espírita, porque é onde você tem o exercício da religião, da fé, né? E nós temos casas espíritas que realizam esse trabalho, eu citei alguns, mas também tem mais dois exemplos de casas que já realizavam esses trabalhos antes da pandemia. O Centro Espírita Irmã Rosa em Niterói, eles fazem um trabalho com os jovens belíssimo. Eles dedicam o dia, eles vão ao hospital Getulinho e os jovens vão lá para ficar com as crianças, cantar músicas para as crianças, então, assim, é um trabalho belíssimo, belíssimo, Sheila. E além desse trabalho, eu conheço, né? Ali em Itaboraí, realizado pelo 42º Seu Iame, que é a Integração Artística das Mocidades Espíritas, onde todo ano é um grupo de jovens que também são facilitadores, eles, todo ano, eles desenvolvem um trabalho social, tá? Então, às vezes, teve um ano que eles fizeram um trabalho que era assim, eles visitaram algumas casas de repouso, ou visitaram alguns hospitais, alguns abrigos, né? De animais. E lá, durante esse trabalho, todos esses jovens tiveram a oportunidade de poderem vivenciar aquilo, porque o jovem, ele quer vivenciar. Afinal, a gente ensina, né? Com a nossa doutrina, que aplicar no mundo lá fora. O objetivo da doutrina é esse, é a gente conhecer a doutrina para a gente poder praticar lá fora. então, se a gente já aprende isso na doutrina espírita, por que a gente não vai, então, praticar? Então, essa nova juventude, ela quer isso, ela é uma juventude que ela quer colocar em prática aquilo que ela aprende na nossa juventude, na nossa evangelização espírita, enfim, na nossa casa espírita. e ela também quer trazer isso para o movimento espírita. Qual é o nome da casa que você falou? Eu achei fantástico, hein? A última é o IAMI, que é a integração artística das cidades espíritas. Ela é feita pelo grupo Espírita Maria de Nazaré, que é do 42º seu. Ela é uma das casas que começou esse trabalho. hoje, todo 42º seu, ele participa dessa atividade, entendeu? E tem alguns outros exemplos que também realizam esse tipo de trabalho. Sei. E quais são as suas frentes de trabalho hoje em dia? Porque eu sei que você está em vários movimentos, em várias frentes de trabalho, né? Conta um pouco de você para a gente. Bom, Sheila, hoje, eu, além do Espaço Jovem, eu evangelizo na Oficina de Estudos da Arte Espírita. Eu, durante muito tempo, fui evangelizador lá no Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Estácio, e agora estou evangelizando na Oficina de Estudos da Arte Espírita. Além disso, também, no período de comérgio, eu facilito como evangelizador no Polo XVIII, já também evangelizei no Polo XIII, e também, atualmente, faço parte da coordenação de comunicação do 12º SEU, e também atuo dentro do próprio 12º SEU na organização do Conjevita, que é a Confraternização de Juventudes Espíritas, de Vila Isabel, Tijuca, Andaraí. Então, acaba havendo um trabalho de juventude muito interligado. É até interessante essa questão da minha vinda para a comunicação, porque, na época, a gente acabou tendo algumas dificuldades, tinha uma dificuldade muito grande de divulgar o encontro na nossa região, que o 12º SEU a gente tinha uma dificuldade muito grande. E aí, foi quando eu resolvi que eu era só evangelizador, eu resolvi ir pela parte de comunicação, eu já atuava na parte de comunicação da minha outra casa espírita, que é o Bezerra, e resolvi, então, começar a aproximar, fazer ponte, porque é isso que a gente faz, a gente tem que fazer ponte. E comecei a aproximar muito da área de comunicação social, que a minha companheira que era a coordenadora, que era a Marcia Copelo, quero mandar até um grande beijo para a Marcia Copelo. Beijinho para a Marcia Copelo, nossa querida amigona. E ela foi abrindo esse espaço para a Marcia Copelo, para que eu pudesse estar também levando e trazendo essa atualização das nossas mídias para o nosso seu. E isso foi fazendo com que a gente tivesse uma integração maior das casas espíritas. Então, foi a partir daí que eu fui para a comunicação. Então, ela me convidou, Léo, você gostaria de estar participando da parte de comunicação, a gente precisa de pessoas na comunicação social, tudo. E foi a partir daí que eu fui entrando na parte de comunicação social do do 12º seu, para poder justamente estar divulgando todo esse trabalho que é desenvolvido pela coordenação de evangelização da família do 12º seu. Então, também, hoje faço parte da Arai, também, ainda, quem me fez o convite na época da Arai, foi a nossa querida Ângela Delon. Ângela Delon, outra nação. Hoje a Ângela está na parte financeira, mas foi ela que me trouxe para a Arai. Estou juntamente com o Henrique e tantos outros companheiros fazendo parte da Arai. A Arai, para quem não sabe, gente, área de ações estratégicas do Sérgio. Agora, quem é o Auriston que está na direção? Sim, mandar um grande abraço para o Auriston, que é outro companheiro também. Abraça também essa questão dos jovens. para os outros não ficarem com ciúmes, a gente manda um abraço para a Jandira, para o Alexandre, para a Darcia. A gente está mandando um abraço para todo mundo. nem se fala. A diretoria é toda do Sérgio aqui no coração. Não, mas é um trabalho bacana porque é tudo integrado e a comunicação tem tudo, não é? A gente não trabalha sem comunicação, sempre sem as mídias, sem a escrita, sem as imagens, sem os vídeos, então tudo é comunicação. E o jovem dá uma aula de comunicação também, não é? o jovem é muito fera em comunicação, então tudo faz parte, não é, Léo? E falando em comunicação, Léo, fala um pouco da arte também, porque a arte, ela evangeliza, olha, esse, como é que foi o show, a apresentação do Aurora, também foi maravilhoso, não é? Outro abraço para o Ricardinho Leite, que fantástico foi a Aurora falando justamente das questões sociais através da arte. Então, fabuloso, não é? E eu faço parte da oficina e eu fui um dos que fiz parte da assessoria do musical, do Bem Vindo à Aurora. Hoje, a gente estava agora na terceira temporada do musical. Já está na terceira temporada, não é? É isso, nós tivemos agora o último, que foi em Nova Iguaçu. É, eu fui na primeira. Primeira. É, o último desse ano. É. E a gente passou por Bangu, nós também passamos pelo Miguel Falabella, na verdade, a quarta temporada. E começamos tudo lá em Copacabana. É, eu fui em Copacabana. Na sala Baden Power. Isso. Lá em Copacabana. É. Então, assim, e toda a preocupação da oficina também foi para que outras pessoas que não tivessem acesso que não estavam tendo acesso ao teatro pudessem ir ao teatro. Então, várias oportunidades. Então, houve trabalho para que os jovens eles fossem ao teatro. Então, assim, foram várias atividades que foram desenvolvidas ali com o musical. E a gente tem visto que cada vez mais a arte espírita, ela está crescendo no movimento. Entendeu? Nós temos grupos de jovens que já antes da pandemia, né, já desenvolviam alguns trabalhos. É o caso, um exemplo do grupo Aousar com Cris, que é de São Gonçalo. Eles desenvolvem um trabalho, né, de dança. Impressionante. nós temos também tantos outros grupos que, de jovens que estão que estão participando. O Carpe Diem, que é um grupo de jovens também ali de Nova Iguaçu. Enfim, nós hoje temos um grupo de jovens que está atuante na arte, né? E também nós temos visto, além disso, no teatro, né, as peças que nós estamos tendo. Agora nós tivemos a peça Joana de Ângeles, né, que foi do companheiro de Teresópolis que ele trouxe a peça para cá. Nós também temos o Kaique Assunção que tem trazido diversas peças, Bezerra de Menezes. Enfim, nós estamos com, agora com o Wagner, né, com o nosso Lar 2. Nosso Lar 2, agora em janeiro. a continuação, né, dos livros todos do André Luiz, né? Então, é isso. Nós estamos vendo que, cada vez mais, a arte, ela está introduzida dentro do movimento espírita. E a música, né, hoje até corais. Nós estamos vendo também vários corais que estão surgindo, porque, cada vez mais, a música espírita, ela está se tornando parte do cotidiano. Antigamente, não tinha tanto assim. Hoje, você vê, nós temos vários grupos musicais e os grupos, né, os corais participando. Isso tudo começou também com a Comerge, que os corais, muitos dos corais começaram com a Comerge. Ô, Léo, vou fazer uma chamada aqui, então, aproveitar o gancho que você me deu. Gente, o espetáculo Joana de Ângeles Transição estará aqui no nosso CERJ, na Rua dos Inválidos, 182, no dia 12 de novembro. Então, sigam ali as redes sociais do CERJ, tem o Instagram do CERJ, tem o Facebook e o site, né, oficial, e ali tem dia 12 de novembro em comprar o ingresso ali pelo Simpla, então, tem o link para vocês dia 12 de novembro, Rua dos Inválidos, 182. Então, fica a dica desse espetáculo que é imperdível e é uma forma da gente ajudar o CERJ também, né? Nos encontrarmos, darmos aquele abraço e a gente ajudar o CERJ prestigiar a nossa casa. Precisando, gente, vamos ajudar o CERJ. É importante a gente estar ajudando a nossa federativa. A nossa federativa, ela tem uma importância muito grande para o movimento espírita. às vezes, a gente não consegue muitas vezes entender o trabalho da federativa e é isso até que nós vemos levando isso para os jovens, do jovem conhecer a federativa, conhecer o movimento espírita, porque vai ser o jovem que vai dar continuidade a esse trabalho do movimento espírita. Então, a gente tem que ajudar a nossa federativa. Vamos ajudar o CERJ. E falando em ajuda, gente, em darmos as mãos, vamos lembrar também do Clube da Fraternidade. Nossa rádio de Rio de Janeiro completou 52 anos. São 52 anos de atividade ininterrupta, 52 anos no ar, direto, de domingo a domingo, 24 horas por dia, levando conhecimento, levando bate-papo, levando entrevistados, levando reflexões sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho. Então, curtam a nossa rádio. Da última vez que eu olhei, estava na faixa de 43 a 44 mil. Vou dar uma olhadinha. Deve estar beirando por aí. Então, a gente tem que fazer parte do nosso Clube da Fraternidade. Olha, 44 mil e meio, que é 44 mil e 500 inscritos na nossa rádio Rio de Janeiro. Então, gente, se inscrevam, curtam a programação os vídeos, que é importante, porque eu alimento o algoritmo do YouTube para divulgar mais e viralizar nas redes sociais, nos perfis. Né, Léo? Então, a gente tem que fazer parte dessa amizade aí, dessa rede. E tem várias formas de fazer isso, né, Cheilinha? Você vai lá no site da rádio, raiodejaneiro.digital. Isso. Você lá, você tem o Clube da Fraternidade, você pode se tornar um sócio mantenedor da Rádio Rio de Janeiro. E é importante para que a gente possa estar mantendo a nossa Rádio Rio de Janeiro. E a nossa Rádio Rio de Janeiro também está com o aplicativo agora, que você pode escutar a Rádio Rio de Janeiro de qualquer lugar. Você já conseguia com o YouTube. E agora você ainda consegue também com o aplicativo da nossa rádio. É, bem lembrado, tem o aplicativo da rádio, isso mesmo. Então, Clube da Fraternidade, rádio riodejaneiro.digital. Facilzinho, gente. Qualquer valor, eu acho que é mínimo só de R$ 20,00, não é, Léo? Você já consegue se tornar um padrinho, uma madrinha, um mantenedor da rádio. É, meu amigo, a gente vai se ajudando, dando a mão ao outro, não é? E a gente vai caminhando com a doutrina. A gente está chegando aqui no finalzinho do programa. Eu queria que você colocasse para a gente essa reflexão do jovem, essa importância desse trabalho, não é? Junto ao jovem, para a gente manter o jovem na nossa casa. porque mesmo que a gente até falou sobre mercado de trabalho, né? Vai ter um período em que ele vai sair, vai fazer o Enem, vai fazer vestibular e vai arrumar o seu trabalho, mas ele não precisa deixar a casa. Ele pode ir um sábado, ele pode ir durante a semana à noite. Quem tem sentimento de pertencimento acaba não saindo, né? Ou, se por algum motivo tiver que sair, acaba voltando, né, Léo? Então, a gente manter esse sentimento de família. Eu acho que a casa espírita, quando ela traz essa sensação de pertencimento, a sensação é de família. E de acolhimento. A palavra que eu venho escutando no momento é a palavra de acolhimento. Que a gente possa estar acolhendo o nosso jovem. Como Jesus fazia. Jesus acolhia todos que chegavam até ele. Então, que a gente possa estar acolhendo o nosso jovem, acolhendo aquele frequentador que está chegando na casa espírita. Também está acolhendo aquele trabalhador que está afastado. Porque, às vezes, a gente não sabe. Aquele trabalhador, como também pode acontecer com algum jovem, ele pode estar cuidando de algum familiar. E é importante a gente estar entrando em contato, a gente estar sabendo se a pessoa está bem, se o jovem está bem. E é isso. É acolher, é carinho, é amor. Essa é a melhor forma da gente estar cada vez mais mantendo esses laços fraternos de amor e de amizade. E, além disso, que a gente possa estar também abrindo espaço para que o jovem esteja participando das nossas casas espíritas. Então, que a gente aproveite, já que nós estamos em um momento de reflexão, num momento em que a gente está pensando a nossa casa espírita para o futuro, que a gente possa estar abrindo esse espaço para esse jovem. Vamos trazer o jovem para perto da gente. Como é que a gente vai fazer? Conversando, dialogando. Além do acolhimento, é conversar, é dialogar. E todos juntos nós vamos construir uma casa espírita, um movimento espírita ainda melhor. É isso, conversar. Eu acho que a base de tudo é a conversa, é a confiança, a troca, esse acolhimento com confiança. Escutar, escutar o jovem. O que você quer? Como é que a gente pode trabalhar junto? E não esquecer da criança. Não esquecer da criança, que a criança vai se tornar o jovem que vai participar da casa espírita. Então, levar a criança para a casa espírita, participar da evangelização infantil, fazer esse trabalho em casa, de culto do evangelho no lar, na linguagem infantil, para que ela possa também participar e não ficar entediada. Então, tudo isso são ações que a gente pode fazer integradoras, que a gente possa se unir para fazer com que realmente esses jovens possam ter cada vez mais um espaço participativo nas nossas casas e nas nossas vidas. Não é, Léo? Porque é tão bom contar com eles, perto da gente. Meu amigo, muito obrigada mesmo pela tua participação. Foi tão bom falar com você. tudo de bom. Eu é que agradeço, Sheilin, a oportunidade de estar podendo participar aqui do Educar para Crescer. Ele está falando sobre juventude, está falando sobre o trabalho também do Espaço Jovem. Aproveitar, já que você está me dando essa oportunidade, lembrar que o Espaço Jovem vai ao ar todo domingo às 16 horas aqui na Rádio Rio de Janeiro, mas ele também vai ao ar através do YouTube da rádio. Então, todo domingo às 16 horas também no YouTube e você pode estar conferindo toda a programação também do Espaço Jovem no nosso Instagram, arroba essepacojovem RRJ ou no Facebook. Maravilha, está ótimo. Então, meu amigo, um abraço para você, queridos amigos da rádio, amigos ouvintes, internautas, desejamos a vocês uma boa semana, paz e bem a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.